Vem cá, vem! Você tá pensando em trocar de carro? Tá sem tempo? A grana tá curta? Então você tem que conhecer o Auto Shopping Global. Aqui você vai encontrar mais de 2.500 ofertas de seminovos. São mais de 50 lojas multimarcas. Você vai encontrar também serviços, pneus, alinhamento, balanceamento, som, acessórios, lava rápido, cristalização e apoio de financeiras e seguradoras. Tudo isso num único lugar. Aonde? Na Avenida dos Estados, número 8000 em Santo André. E aí o telefone 4977-9000.